Depois da dor no mundo novo, não tenho lá, mas ganhei um pouco Depois da dor no mundo novo, não tenho lá, mas ganhei um pouco É de sono e de sono O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de ló De judeia, o giló Dessa vida, cumprida A só Sou caipira Pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda o trem Da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei Minha vida Sou caipira Pira Pira Fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda o trem Da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de romaria E prece Pais dos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pira Fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda o trem Da minha vida Sou caipira Pira Fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda o trem Da minha vida Sou caipira Pira Fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda o trem Da minha vida Para a nossa Aparecida A minha vida A minha vida Pira O trem Obrigado.